O SBT Esporte começa daqui a pouco, falando principalmente sobre os torneios de futebol neste começo de ano. Aliás, 96 com muito futebol, não é, Joran? Perfeitamente. Começa com muitos espetáculos, várias competições e principalmente uma Copa do Brasil totalmente remodelada. Muito bem, o SBT Esporte começa daqui a pouco, logo depois da Sessão das 10. Até já. Cuidar da minha pele é fundamental. Cristiano Oliveira escolheu um novo look de skincare, um sabonete cremoso com hidratante e suaves agentes de limpeza. Uma sensação única de pele hidratada. Lux Skin Care, um sabonete, sabonete cremoso com hidratante. A beleza que você sente na pele. Além de preço baixo, o que mais pode vir com uma peça genuína GM? Mão de obra incluída. Festival de peça genuína GM. Preço baixo, peça instalada. São mais de 150 itens. Elemento de filtro de ar, 6,34. Jogo de velas, R$ 17,00. Disco de embreagem, R$ 95,00. Festival de peça genuína GM. Nas concessionárias Chevrolet participantes. Fique ligado, na sessão das 10, volta já. Janeiro quente, no SBT. Sua mãe e sua irmã foram mortas. O que leva uma pessoa a agir brutalmente. Engraçado, nove vezes em dez descobrimos que é alguém próximo da vítima. E se o assassino estiver dentro da sua própria casa. Pela primeira vez na televisão, a minissérie Sangue Inocente. Com Kelly Maguiles e Keith Carradine. Começa quinta, seis e meia da noite. Não dê férias para a sua sorte. Vá até as agências dos Correios. Casas lotéricas. Lojas do baú. Ou banca de jornal mais próxima. E compre a sua telefena de ano novo. O que você está esperando? Garanta logo a sua. Porque você pode sair de férias. Mas sua sorte nunca sai. Tela é cena. Inconfundível. Elton John Loveson. Sabe aqueles dias tem que estar tanto quente. Você já não sabe mais o que fazer de tanto calor. Seu cachorro encara tudo que tiver pela frente. Está quente, muito quente, na maior televisão. Aquela lua parece que nunca mais a ter si. E as suas botas começam a derreter pelo chão. Você percebe que só resta alguma coisa a fazer. Inconfundível. O protetor de todos os dias. Que descobriu o óbvio. Que as mulheres tem curvas. Assim, veja a diferença. Só íntimos days tem formato anatômico. Experimente íntimos days. Protetor diário que respeita suas curvas. Em 1996, o desafio está mantido. Nas Casas Bahia, o plano de financiamento em até 11 pagamentos está mantido. Taxa de juros ainda mais baixa, mantida. Fogão Semer Next Plus 4 Bocas. Três pagamentos de R$ 65,00 mensais, sem acréscimo. Forno de micro-ondas, chave digital com prato giratório. R$ 52,30 mensais. Se você encontrar preço ou prestação menor, fale com a gente. Casas Bahia. Chegou o Sanjel. O melhor lava-louças que você já viu. Sanjel é duro com a gordura. E deixa sua louça mais limpa que qualquer outro detergente. Porque é o único que vira gel em contato com a água. E como o gel fica na esponja, você não perde para o ralo. Sanjel rende até duas vezes mais. Além disso, Sanjel é suave com as mãos. Sanjel, a força que vira gel. Informação e análise dos principais patos no país e no mundo. TJ Brasil, de segunda a sábado, 7h15 da noite. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nossa, mas que maravilha! Obrigada, obrigada. Eu estou tão feliz. Que noite deliciosa Queria que durasse para sempre Para sempre é muito tempo, querida Não consigo pensar nesses teus